As visitas foram divididas em turmas e contaram com a participação de 66 alunos entre 13 e 14 anos de escolas municipais, estaduais e particulares de Campinas. Os estudantes fazem parte do Parlamento Jovem da Câmara, que já está na sua terceira edição. Eles aprendem o que é a política em si, é um programa de educação política e questões do conhecimento do poder legislativo e como o poder legislativo se comunica com os demais poderes. Os estudantes fizeram um tour pela Casa Legislativa, conheceram o plenário, visitaram os cabinetes e até a sala do presidente. A função desse rapaz que senta aqui, ou dessa senhora que um dia poderá sentar, ou da moça, é dupla. Uma são as questões políticas, que representam aqui a casa e os outros 32 vereadores e a si próprio, e tem a responsabilidade administrativa. Todos os momentos foram registrados por alunos e professores. A gente está concentrado num bairro que é bastante vulnerável. E as crianças, eles não têm essa chance de conhecer o fora ali do ambiente onde eles moram. Então, quando apareceu essa oportunidade na diretoria de ensino para a gente, eu abracei a causa com toda a minha alma, para que eu pudesse colocar tanto a educação política dentro da escola, que é algo importante, como também trazer esse benefício para eles e essa experiência que com certeza vai ser única. Experiência única que o Fabrício, de 14 anos, teve ao pisar em um estúdio de televisão pela primeira vez. Fica legal o estúdio, aparecendo também, assim, tanto que ficou muito legal. O programa Parlamento Jovem dura cerca de quatro meses e, neste período, os alunos não ficam apenas na teoria. Eles viram vereadores e suplentes, vivenciam na prática as rotinas das sessões legislativas e participam até de uma oficina, onde aprendem a criar a própria lei. A Kevelin foi a mais votada na escola dela e virou vereadora. A aluna, de 13 anos, já entende tudo sobre o poder legislativo. Política não é algo muito falado e muito mais porque tem algo muito que a sociedade não acha que política é muito, às vezes, para adolescentes, mas é algo super para a gente. E é muito legal isso porque a gente conhece tudo e ajuda muito no nosso conhecimento, cidadania. Você já tem alguma lei em mente para criar? Mais ou menos, eu estou pensando ainda, mas o prazo já está acabando. Já pode contar para a gente? Não. Só na terça? Só na terça. Os alunos serão empossados como se fossem vereadores mesmo. Eles ainda poderão apresentar um projeto de lei, moção e indicação. Tudo será catalogado e divulgado. É legal ver essa questão de cada um trazer o seu olhar. Eles trazem o olhar que eles têm do bairro, da escola, da cidade de Campinas, a necessidade, a demanda que eles têm. Eles trazem isso para o parlamento para ser discutido aqui, para ser debatido aqui.